Bom, eu tive a oportunidade de conhecer aqui a Terezinha Ferreira, que certamente foi uma das primeiras investidoras do BDM Digital aqui do estado da Paraíba. Terezinha, conta um pouquinho isso pra gente que nos acompanha, o que motivou você, logo, acho que no lançamento do BDM Digital, você já começou a confiar no poder que essa moeda e que esse meio de pagamento poderia trazer. Então, eu estava de mudança de João Pessoa para o sertão da Paraíba, daqui a 500 quilômetros. Na época que a Tereza me falou do BDM, eu não estava em condição de investir, porque eu estava construindo a casa para morar lá no sertão. Mas aí o que eu fiz? Eu tinha uma máquina de lavar louça e coloquei no LX, vendi a máquina e resolvi investir no BDM. Daí, Carol, eu gostei do investimento e fiquei bastante animada e comecei a economizar. Pouco tempo depois, eu já fiz uma liquidação de um empréstimo que eu tinha de uma signada. Então, e continuo investindo no BDM, acreditando. E o meu desejo é que esse BDM chegue lá no sertão. Não sei como, mas eu acho que o Dacla precisava chegar lá. Eu acho que o Dacla já está lá. Já está lá, né? Não fisicamente, mas a gente pretendia fazer parceria e estar trazendo o BDM para o nosso sertão, para a agricultura. Eu estou lá, representando os agricultores da Paraíba. Muito bom. Parabéns por ter acreditado lá atrás e por estar aqui hoje. É um prazer a gente conhecer e conversar com pessoas assim. Você segue com a TVCH, nós estamos cada vez mais perto de você.